Eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a melhor addon de animes para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bedrock. Galera, sim, lançou uma nova addon de anime muito da hora, bem parecida com jogos de videogame, tá ligado? Ou mod de java, então tá muito fera. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso me motiva, tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. O download da addon junto com os créditos tá aí na descrição, então passa lá pra você tá vendo a addon completa junto com o download e tudo. E é isso aí, vamos tá mostrando aqui pra vocês, galera, mano, lançou uma nova addon muito incrível. Primeiramente você já começa com esse menu, só que eu não vou tá usando esse menu agora, galera. Tem isso daqui chamado Gerar Mundo, mano, tipo, você vem aqui e você clica com o botão direito e pay, galera. Nossa senhora, mano, olha isso, galera. Mano, tem muito anime aqui, tá ligado? Tem Dragon Ball, tem Cavaleiro dos Zodíacos, tem Naruto, Bleach e tem, eu acho que Yu-Gi-Oh! também, cara. Eu não sei se tem Yu-Gi-Oh! Mas é bem massa mesmo, galera, mano, muito da hora. E aqui tem umas áreas de cada anime e eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera. Primeiramente você já vem aqui que tem a área do Luffy, galera. Por que tem a área do Luffy? Porque se você vem aqui e fala, ah, eu não consigo tá falando com o Luffy, galera. Caraca, eu acho que é porque eu não escolhi raça, então é, vamos ter que clicar. Tá, eu posso escolher ser o Son Goku, eu posso escolher ser o Ichigo, o Naruto, o Seiya... É, eu vou tá escolhendo o Goku, cara. Eu vou tá escolhendo o Goku porque o Goku é gostoso, tá ligado? O Goku é o personagem mais gostoso dos animes. E o Goku sola, cara, pode falar qualquer personagem aí que o Goku vai solar, tá ligado? Qualquer ser mortal aí que não seja um deus, o Goku vai solar, cara, porque o Goku sola, tá ligado? Eu sou o fanboy do Goku, então ponto. Tô com o Goku aqui, aí tem esses negócios, mano, se liga. É SPD, Life, nossa, Forma, Time, então, mano, XP... É, tem muita coisa, galera. Nossa, tem muita coisa. O que vocês podem tá vendo, eu já vim com uma espada aqui, olha aqui. Hum, uma espada bem legal. Eu não sei o que... Eita! Ah, eu acho que isso aqui é pra mim treinar. Caraca, isso aqui é pra mim treinar, galera. Olha lá, eu tô carregando meu Ki, velho. Nossa, cara... Mano, que massa, galera. Não, a Adal tá muito massa, galera. E olha ali, já fica ali que nem jogo mesmo, tá ligado? Ali no esquerdo. Mano, eu vou tá matando esse bicho aqui, velho. Nossa, esse bicho tem 70 de vida, mas eu vou tá... Mano, eu vou tá matando esse bicho. Calma, 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 calma. Ai, morre, 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 morre. Galera, só queria avisar que aquilo dali não é uma espada, tá? É um negócio de reset, eu vi aqui só na edição. Mas como eu sou burro, eu falei que é uma espada. Mas vamos relevar isso daí, beleza? Que isso daí serve pra você resetar o seu personagem e escolher outro anime, beleza? Então, não é uma espada. Eu sou burro, eu sou muito burro e isso daí é um reset. Demorou? Caraca, esse bicho é imortal. O Goku não tá se falando fácil, não. Pronto, aí. Agora eu tô com 7 de TP ali em cima, 0 de power, com 0, forma 500 e é isso, galera. E, mano, se eu ficar segurando aqui... Mano, eu tô com o cabelo do Goku, cara. Caraca, eu tô com o cabelo do Goku. Que insano, galera. Nossa senhora. Se eu clicar com a botão... Ah, se eu clicar com o botão direito, eu me mato, galera. Pode crer, então. O que é isso aqui? Isso aqui é desativar a forma. Deixa eu ver. Mas eu não tô com nenhuma forma ativada, então... É, e eu não sei o que... Ah, isso aqui é pra evolução, galera. Mano, então, ó. Ah, eu posso tá evoluindo a minha vida. Eu tô evoluindo o meu... Não, tô evoluindo a minha vida, forma... Hum... Ah, não tenho TP, galera. Caraca, mano. Mas nessa aula não tá insana, galera. Essa aula tá muito insana. Ó, pra quem assistiu que jogou Dragon Ball Shinovus, galera... Mano, já é o robozinho do Dragon Ball Shinovus, que é a loja. Olha lá. Olá, seja bem-vindo à minha lojinha. Aqui eu vim de algumas armas de combate. Faço por um preço bem justo para todos, mano. Olha isso, galera. Bastão do Goku, bastão do Isma. Ó, mano. Olha isso. Eu não tenho esse item, cara. Isso é de 50 coins, mano. Caraca, eu não tenho 50 coins, mano. Bem insano, galera. Tem a lojinha aqui, tá? Vamos tá mostrando já de Dragon Ball. Já tem aqui na frente, galera. Olha lá. Ah, base. Então, beleza. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Olá, eu sou o Goku. Estou aqui para te ajudar em sua jornada. Tenho algumas técnicas para te ensinar. Olha, Super Kamehameha, Kamehameha e Kiblash. Vamos ver se eu consigo já aprender o Kiblash. Não posso, porque eu tenho que ter no mínimo 30, mano, de TP. Então é isso. Aqui tem o... Ó, a cada 30 minutos, venha e pegue bônus de 100 TPs. Espero que ajude. Peguei bônus. Hum, peguei bônus? Caraca, deixa eu ver. Não deu certo. Vamos lá. É, não deu certo. Hum, não deu certo. Tá, e esse aqui é o Pinho, que é o criador. Olá, eu sou o criador do Ados. Estou vendendo alguns itens. Espero que ajude. Ah, galera. Olha que da hora, velho. Nossa, mano. Bem massa, velho. Carno Mana, Senzu, não sei o que que é, mano. Acho que... Nossa, beleza. Aqui já é de Naruto. Então, beleza. Já vamos estar mostrando já de Naruto, né? Aproveitar que Naruto já está aqui do lado. E caso você escolher Naruto... Então, galera. Eu vou só dar uma adendo, tá? Só dar uma adendo. Se você escolher Dragon Ball, você não vai conseguir acessar nada de Naruto, tá ligado? Você não consegue estar pegando as coisas de Naruto e aprendendo. Você não consegue escolher nada de outros animes. Então, tipo, se eu escolher Dragon Ball, eu só vou podendo escolher as coisas de Dragon Ball. Aprender os poderes de Dragon Ball, as formas de Dragon Ball, transformação de Dragon Ball, etc. Então, mano, se eu escolher Dragon Ball, eu tenho que ficar no mundo de Dragon Ball. Se eu escolher Naruto, eu tenho que ficar no mundo de Naruto, tá ligado? Então, mano, pensa bem pra você estar escolhendo qual mundo você vai estar, beleza? Pensa bem qual mundo você vai escolher. E, rapaziada, vamos estar falando então aqui com o Haguroma só pra estar mostrando. Olá, eu sou o Haguroma. Isso aqui é para dar um pouco de poder pra você, beleza? Eu não consigo pegar, tá ligado? Porque eu não sou de Naruto. E aqui tem algumas coisas também de Naruto, galera. Como é que eu vou estar mostrando aqui pra vocês? Tem a Tsunade, ó. Olá, eu sou a Tsunade. Vendo equipamentos ninja, beleza? Eu acho que aqui em cima vai ter o Minato. É. Aqui é o Minato, galera. Porque como você escolheu o Naruto, vai ter as formas do Minato, beleza? Como assim as formas do Minato, galera? Ó. Olá, eu sou o Minato. Estou aqui para selar nove caudas dentro do Naruto. Posso ensinar técnicas, etc. Mano, beleza. Aqui tem a selar Biju. Mas como assim a selar Biju, galera? Mano, tem aqui a selar Biju e o Jutsus dele e tals. Mas, mano, para você estar selando a Biju, você vai ter que derrotar a Biju, mano. Como assim você vai ter que derrotar a Biju? Galera, aqui tem o boss, ó. A Kurama. Então, tipo, você tem que vir aqui e tem que derrotar, tá ligado? Você tem que desafiar e etc. Eu não consigo, tá ligado? Porque eu não tenho esses negócios. Então, você tem que vir aqui e desafiar a Kurama, beleza? Você tem que desafiar a Kurama e depois você vai ter que ir lá selar ela, mano. Com o Minato, tá ligado? Então, tipo, bem massa mesmo. Aqui já tem as coisas de Cavaleiro dos Odíacos, galera. Aqui, ó. Como você pode estar vendo, tem a Atena, tá ligado? Mano, eu não sou o Seiya, mas eu te gadaria fácil, velho. Sério, eu não sou o Seiya, mas, mano, a Atena é muito linda, cara. Mano, a Atena é muito gostosa. Enfim, galera, vamos estar pegando aqui pra vocês. Olá, eu sou a deusa Atena. Estou aqui para ajudar meus fiéis cavaleiros. Aí tá aí, foi alguma coisa. Aqui é o Amor Divino. Eu acho que você ganha alguma armadura. Aqui tem o Meteoro de Pegasus, mano. Cozera, galera. Aqui tem o Meteoro de Pegasus, mano. Bem massa, mano. Tô, tipo, bem insano mesmo. E beleza, galera. Vamos estar mostrando aqui mais coisas. Ah, aqui tem a casa do... Do Urahara, galera, que é de Bleach, tá ligado? Então aqui, ó. Olá, seja bem-vindo à minha loja. Aqui eu ensino coisas em troca de TP, tá ligado? Bankai e Fulbright, que são as duas formas do Ichigo, beleza, galera? É de Bleach, mano. Caraca, bem top. Ah, aqui tem outra coisa de Bleach também, que é o Oshishi. Ele é, tipo, o Ojishi é o Ichigo ao contrário. Ou seja, ele é o oposto do Ichigo, tá lá? Olá, eu sou o Ojishi. Sou lá do Ulan do Ichigo, Kurasaki. Estou aqui para upar a máscara. Então é isso daí, galera. Eu vou upar a máscara e tal, mas eu não sou o Ichigo. Então eu não consigo estar fazendo essas coisinhas, beleza? Tá, o que mais aqui? Ah, tem aqui que é o começo, né? Que você vem aqui no Green Mary, galera. Assim, é o Green Mary, mano. Como você pode estar vendo aqui, o Luffy, galera. Você vem aqui e fala com o Luffy. Eu acho que o Luffy não está pronto. Ah, porque não tem nem como escolher, né? O One Piece ainda, né, mano? Caraca, eu sou muito burro. Ainda não tem como escolher o One Piece, né? Caraca, que insano, então. Tá, e aqui para cima, galera, provavelmente... Mano, eu não sei o que é isso. Eu ia falar que é o Caminho das Serpentes, galera. Porque até que parece. Porém, não faria sentido ser o Caminho das Serpentes. Porque além de estar pequeno, não vai te levar... É o Caminho das Serpentes. É o Caminho das Serpentes. É, eu cremei a língua. É o Caminho das Serpentes. É o Caminho das Serpentes. Porque eu ia falar, não vai te levar a nada, mas você... Você vem aqui e o senhor caiu. Então, sim, te leva a algum lugar. Ah, tá. Tô aqui no... Calma lá, deixa eu entrar no Game Mode S e pronto. Olá, eu sou o senhor Caiô do Norte. Tenho algumas técnicas para ensinar. Algumas não são minhas, mas posso ensinar. Caiu aqui em Jinkidama, galera. Caraca, mano. Então tá bem insano, tropa. Tá bem insano. E vamos ver o que mais tem aqui. Ah, e ali em cima tem o templo, galera. Como você pode estar vendo, tem o templo aqui, ó. Como aqui? Deixa eu subir. Aí, aqui, ó. Tem um templinho aqui de Kamisama. Primeiramente, você não vai falar com o senhor Kamisama. Você vai falar com o Mestre Karim, tá ligado? Que ele pode te dar, acho que, umas sementes dos deuses. No anime, ele te dá a semente dos deuses, né? Não sei se aqui ele vai te dar a semente dos deuses também. Deixa eu estar entrando aqui no Game Mode S. E, ó. Olá, eu sou o Mestre Karim. Estou aqui para ajudar em força a sua jornada. Ah, a semente dos deuses, galera. Então, eu pego, tipo, uma semente dos deuses. Eu não sei porque eu não tô conseguindo pegar a semente dos deuses. Acho que é porque, tipo, eu não devo estar formado como nada ainda, tá ligado? E se você vem aqui, você vamos subindo mais um pouco. Subindo mais um pouquinho, galera. É, cara. Eu... Ah, tá. Então, vamos lá. Subir mais um pouco aqui em cima. Como você pode estar vendo, aqui em cima vai ter um negócio... É. Não spawnou. Eu acho que não tá pronto, galera. Não tá pronto. Eu achei que ia dar pra falar com o Kamisama. Mas, é. Não tá pronto pra falar com o Kamisama, galera. Então, você não consegue estar falando com o Kamisama. Mas, galera, mano. Essa área é bem legal. O caminho que você escolher, você vai ter que usar. E, galera, é uma área que você tem que estar escolhendo bem, tá ligado? Tipo, você tá escolhendo bem o seu anime favorito. Eu recomendo você escolher o seu anime favorito. Porque você vai ter que ficar até o final, tá ligado? Que nem eu peguei Dragon Ball e eu não me arrependeria. Se eu fosse fazer uma série, eu até penso em fazer uma série. Tudo depende de você. Se vocês quiserem uma série survival aí com um amigo. Eu posso estar fazendo, tipo, uma série survival, tá ligado? E eu escolho um anime e o meu amigo escolhe outro. E a gente vai explorando e etc. Eu acho que seria bem massa, tipo, começar uma série assim, tá ligado? Escolhendo o seu anime. Então, tipo, eu recomendaria você estar escolhendo o seu anime favorito. Pra você estar com ele até o final, tá ligado? Então, mano. Muito top mesmo. Eu ainda quero jogar muito, explorar muito essa área, tá ligado? Porque, mano, eu quero explorar todos, cara. Eu quero explorar o Goku, quero explorar o Naruto, quero explorar o Seiya e o Ichigo, tá ligado? Mano, bem top mesmo. E, rapaziada, eu vou estar entrando aqui no Game Mode. Tem algumas coisinhas aqui. Tem umas roupas, ó. Tem a roupa do Goku, como você pode estar vendo. Bem top aqui. A roupinha do Goku, bem sana. Tá? Já mostrei aqui a roupa do Goku. Joga fora. Beleza. Tem a roupinha... Calma aí. Aqui. Beleza. Deixa eu estar pegando aqui. Tem a roupinha do Naruto, galera. Como você pode estar vendo, a roupinha do Naruto, bem sana também. Bem top, galera. Caraca, gostei pra caramba a roupinha do Naruto. E também tem a roupinha do Seiya, galera. Ah, a roupa do Seiya mesmo. Seiya parece que anda de pijama, galera. A minha senhora anda de pijama, mano. Então, tipo, bem top mesmo, galera. Aqui também tem o que mais? Ah, tem todas as máscaras do Ichigo, mano. Tipo, o Ichigo tem muita máscara, galera. Nossa, o Ichigo tem muita máscara. Tá, eu acho que... É, eu não consigo estar usando no... É, eu não consigo estar usando, galera. Nem estar equipando, porque eu não sou o Ichigo, tá ligado? É, eu não consigo estar equipando. Eu vou ficar meio que invisível, bugando. Eu não sei porque eu... A do Seiya deu porque é roupa, não é moda, tá ligado? Como isso daqui é moda, eu não consigo estar usando, porque eu não sou o Ichigo. E eu acho que não tem como dar reset, né, galera? Pô, mano, eu queria estar mostrando o Ichigo aí. Mas é bem massa, mas também tem a roupinha aqui do Ichigo, como você pode estar vendo. Ó, tem o Kamehameha, gente. Que da máscara que eu consigo estar usando aqui o Kamehameha. Nossa, eu consigo. Nossa. É, era pra soltar o Kamehameha. Não sei porque não soltou. Ó lá. É, eu não soltei. Não sei porque. Ah, tá soltando. Eita. Nossa, olha o Ichigo Dama. Caraca, eu achei que eu não ia soltar, mano. Ó o Kamehameha. Ó o Kamehameha. Ah, dá pra soltar também o Kamehameha, ó. Meihra. É, eu não tô entendendo o Kamehameha. Ele fala aqui com a voz do Goku, mas eu não entendi bem o Kamehameha. Caraca, mano. Bem, eu achei que não ia dar pra soltar os poderes, não, mano. O que mais tem aqui? Tem, ah, também tem o Odama Hazenga. Eu não vou estar conseguindo usar. Tem o Ki Blast. Tem o Hazenga. Cadê? É, não vou estar conseguindo usar o Odama Hazenga. O Ki Blast eu consigo, porque é de Dragon Ball, mas eu não consigo. E também não consigo. É, todos os poderes de Naruto eu não consigo, porque eu realmente escolhi o mundo de Dragon Ball, galera. Ó, tem umas espadas aqui bem da hora, galera. Nossa, dá pra mim estar mostrando aqui tudo isso aqui pra vocês, mano. Caraca. É, eu não consigo... É, eu não consigo estar pegando, ó. Ah, eu não consigo estar pegando, galera. Caraca, que triste, velho. Eu não consigo... Bastão mágico também? Não... É, não consigo... Ah, peguei esse e eu consegui pegar. Esse eu também consegui pegar. É, eu só não... É, só consegui pegar o de Dragon Ball, galera. Bastão mágico aqui do Goku e o bastão do Whis, galera. Caraca, aí eles não tem nada. Nossa, é bem top mesmo, então, pra você explorar, galera. Eu acho que ficaria muito insano mesmo você estar explorando essa Adam, cara. Tipo... É, porque vai depender, assim, do seu... Do que você escolher, tá ligado? Eu acho que o vídeo ia ficar muito grande se eu ficasse resetando toda hora. Mas eu vou estar mostrando também aqui pra vocês todos os bichos, mano. Todos os bichos eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui fora. Tá, esse daqui... Nossa, é o Vegeta, Majin Vegeta. Esse daqui é um humano, tá ligado? Esse daqui é o Itachi. Esse daqui é o Madara. Esse daqui... Que que é? Que que é? Esse daqui é um Shinobi, tá ligado? É um Shinobi. Pronto, bem top mesmo. Um Shinobizinho. Tá, vamos estar mostrando aqui mais coisas que eu peguei. Opa. Aí, deu pra pegar tudo. Esse daqui é o Dinossauro, galera. Ah, tem Dinossauro. Você tá conseguindo comida, galera. Oxi, eles vão lutar? Oxi! Ele tá lutando! Oxi, que cara doido! Matou todo mundo! Vixe! Tá, esse daqui... Oxi, mano! Olha o Jiren, cara! Esse daqui é o Jiren. Nossa, mano. Nosso Etevaldo, cara. Esse daqui que... Ah, esse daqui já é de Bleach, galera. E esse daqui... Não sei, eu acho que... Ah, é o Hades, galera. É o Hades. Beleza? E esse daqui também é de Bleach, galera. Mano, é o Wizen, cara. O cara mais apelão de Bleach. O Wizen, mano. Nossa, é... E o Jiren tá matando todo mundo. Os caras tão se batendo. Aí já virou Varza, galera. Aí virou... Aí virou a tremenda Varza, galera. Aí virou Varza. Aí virou muita Varza, mano. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei. Isso aí me motiva até trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando dois vídeos por dia. Uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum dos conteúdos. Beleza? O download dado tá na descrição. Se vocês quiserem uma série aí com essa rada, ou comenta, mano. Série, beleza? Vai tá comentando aí. Porque isso vai tá ajudando demais o canal, deu, bro? Então, muito obrigado a todos. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Fui, galerinha.